E aí galerinha do seu, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Eu não estou enxergando nada nessa claridade, mas eu sei que vocês estão me vendo e isso é muito bom. Bom, o assunto de hoje é redes sociais. Eu sou Lúcia do canal Lufariedades e o assunto de hoje, eu já disse, são redes sociais. Aguardem, eu espero que vocês possam comentar, compartilhar, curtir, sei lá, deixe seu like, seu joinha, nome que queiram chamar, deixe seu comentário, se gostam desse tipo de vídeo, se não gostam, enfim, né? Eu tenho que abusar, gente. Quando o meu marido está em casa, vocês viram que a câmera do celular dele é top. Então vamos deitar e rolar e é isso. Bora lá para o assunto? Beija, fica em casa. Brincadeiras à parte, né? Eu já brinquei, já me diverti. Quando meu amigo Adão está em casa, todo mundo já sabe, eu fico toda feliz, né? Uma menina faceira. Agora ele foi cochilar, nós já almoçamos, então vamos falar de coisa séria, né? Algumas pessoas têm elogiado meu cabelo nos vídeos antigos que eu estou repostando. Obrigada, viu, gente? É um aplique lindo, vocês viram que bem colocado, maravilhoso. Se eu não falar que é um aplique, parece que é meu cabelo. É meu, porque eu tenho a nota fiscal. Mas obrigada, viu, meninas? Um beijo. Então, gente, eu quero falar sobre redes sociais. No decorrer da vida, assim, né? Eu fico muito nas redes sociais e o que eu percebo, assim, às vezes as mulheres, até mesmo os homens, se encantam demais com o que vem em redes sociais. Gente, vai ser tanto lobo em pele de cordeiro que vocês não têm noção, sabe? Ó, a nota também vai ficar com esse óculos, porque tá quebrado mesmo. Eu tô aqui, acho, eu ainda não tô enxergando tudo com uma lente só, mas tudo bem. Aí, é... Eu tenho visto casos de mulheres, vamos falar das mulheres primeiro, né? Que se deixam levar pelo que os homens falam em redes sociais. Gente, todo mundo pode criar numa rede social o que ela quiser. Ela pode até acreditar naquilo que ela criou pra ela, sabe? Então, o que que eu vou pôr na rede social? Minhas melhores fotos, eu vou falar as melhores coisas, né? Eu como mulher. E os homens, mais ainda, gente. O homem, naturalmente, ele tem um instinto caçador. Então, o meu alerta maior é que eu vou ser mulher que é casada. Se você ama sua esposa, se você quer preservar o seu casamento, muito cuidado. Na rede social, você tem que saber separar o seu limite. Não é nem o limite do outro, não. Claro. O seu limite. Na hora que você impõe o seu limite, o outro, automaticamente, tem que ver. Ó, o limite dela deu. Eu vou atrás de outra, porque essa não vai dar. Não vai rolar. Vocês acham que eu nunca recebi uma cantada em rede social? Claro que sim. Você pode ser feia, bonita, se achar feia, bonita, linda, péssima, gorda, magra, negra, branca, loira. Não importa quem você é. Você é mulher. Só que um detalhe. Mulher casada. Então, vamos nos colocar no nosso lugar. Não cair na lábia de qualquer pessoa, gente. Existem homens e mulheres também. Que só vão nas redes sociais para falar algo que vai te deixar elevar a sua autoestima, entre aspas. Ai, um homem vem, hoje ele fala da sua boca, amanhã ele fala dos seus cabelos, depois da manhã ele fala das suas unhas, ele fala de uma roupa que ele viu você na foto que estava linda. Ele fala até mesmo do seu marido. Sabe aquela coisa? Ah, é seu marido que é feliz, hein? Ó, o cara tá com tudo. Seu marido tem bens? Sabe? Umas coisinhas de leve, assim. E vai entrando na tua vida. Até que uma hora, você tá fantasiando tantas coisas com aquele homem, que você esquece da sua vida real. Você quer ir lá falar com ele, você quer ver as fotos dele, você quer curtir. Você quer vasculhar a vida do sujeito. E o que ele quer com você, se ele mora próximo de você, a tendência é ele fazer tudo para tentar marcar um encontro, para que vocês tenham algo mais útil. E não adianta falar, eu vou lá conversar com esse sujeito e não vou fazer nada. Porque, infelizmente, quando a gente tá próximo, a coisa é mais difícil. Se ele mora longe, eu já vi, gente, já aconteceu, vou falar de mim mesma, aqueles homens que aparecem do nada. Outro dia, apareceu um até com uma foto de uma menina. Depois que pelo texto, tava em inglês de traduzir, que eu vi que era um homem falando coisas terríveis. Então, tá uma modinha, o cara vai lá e manda pra você uma foto erótica. Sem você pedir, sem você falar nada, sem você... Falou pelo menos um oi, um bom dia, um boa tarde, um boa noite pra essa criatura. E ele se acha no direito de invadir a sua privacidade. Então, cuidado, gente. A gente tem que cortar, assim, o mal pela raiz. Nessa grossina, mal educada, xingamentos, isso não leva a nada. Eu acho que xingamentos mostram, assim, uma mulher vulgar que tá dando mais oportunidade ainda, de certa forma, para o homem, pode parecer que você está gostando mais ainda do que... Não é nem verdade, mas... Alguns homens, gente, eu tô falando muito do homem cafajeste, sabe, né, generalizando. Ah, todos os homens são assim. Não, todos os homens, não. Os homens cafajeste. Então, muito cuidado, gente. Cuidado, mas um cuidado, assim, extremo. Outra coisa que eu queria alertar, que eu já vi no Facebook, eu já vi em vídeos, eu já vi no Instagram. Quando você posta uma foto de um recebido, de um documento, cuidado. Eu tenho visto fotos que, se você ampliar ela, dá pra ver visivelmente o endereço da pessoa. Gente, isso é muito preocupante. Eu conheço pessoas que, por causa de um vídeo, a pessoa localizou ela e foi até a casa dela. Então, assim, são histórias que as pessoas me contam, e outras não, é, coisas que eu observo passeando pelas redes sociais. Então, assim, vocês tenham essa percepção de que nós temos que ficar muito espertas, sabe? Muito... Ai, eu nunca vou explicar, gente. Se você tem uma situação que parece normal, daqui a pouco pode te levar a ser um abismo tão profundo. Tô vendo também casais brigando por causa das redes sociais. Mas, é, tenha um limite pra você. Ó, novamente o limite. Poxa, meu marido chegou. Ou, ah, meu marido vai chegar. Será que eu já arrumei toda a casa? A louça tá lavada? Hum, a janta tá pronta? Eu já tomei um banho? Eu cuidei de mim? Sabe? Ultimamente, né? Quem tá cuidando de mim é mais um bigotão do que eu mesmo, gente. Hoje eu caí no limite dele precisar tirar os pelos da minha axila, porque, pra mim, parece que eu tirei tudo e não tirei. Por causa da minha visão, né? É terrível isso, viu, gente? Não pense que é legal, não, porque não é. Agora mesmo, assim, nesse claro, eu tenho que forçar muito pra conseguir fazer as coisas. Mas, enfim, voltando lá nas redes sociais. Então, eu tenho visto fotos que dá pra ampliar e ver endereço, ver número de documento, recebidos, que a pessoa pega a caixa. Eu mesma, eu tava vendo um vídeo meu, e onde eu tive um recebidos, e eu não tive o trabalho de esconder o meu endereço na caixa. Cada pessoa te acedia de uma forma, uns para o bem, outros para o mal. Então, vamos, assim, ficar espertas, porque ficarmos, né, espertas, porque, mesmo pessoalmente, pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, podem, se quiserem, nos causar um certo constrangimento. E nas redes sociais, mais ainda, a pessoa não te conhece, ela não sabe de onde você veio, ela não sabe muito de você, mas se ela consegue descobrir que é te fazer um mal, ela consegue te detonar em até um minuto, se quiser. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem prolongar esse bate-papo, tiver alguma pergunta para um novo vídeo a respeito, deixem nos comentários, eu vou amar. Um beijo, fiquem com Deus. Ah, no... na caixa de comentários, vai estar... no box de informações, desculpe, vai estar o meu e-mail. Se você também quiser me contar uma história sobre redes sociais, eu tô aberta, e eu gostaria de contá-la aqui no ar. Claro que sem citar o seu nome. Tchau, gente. Tchau, gente.